Hora da leitura. Título do texto. Vaca amarela. Vamos começar a leitura, então. Era uma vez. Vamos repetir? Vamos lá. Era uma vez. Uma vaca amarela. Vamos lá, novamente. Uma vaca amarela. Que pulou da janela. Vamos lá. Vamos repetir de novo essa frase, que ela é bem grandinha. Vamos lá. Que pulou da janela. Essa é a última frase do pequeno texto, tá bom? Vamos lá. Vamos lá de novo. Agora nós vamos ler o texto, esse pequeno texto todo, tá bom? Vamos lá, acompanha aí. Aqui, ó. Então, vamos lá. Vocês acabaram de ler um pequeno texto, tá? Comigo. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão reler esse pequeno texto, tá? Para vocês aprenderem, né? Um pouco mais a leitura. Vai sempre exercitando. Vai sempre lendo os textos que a tia Magda passa para vocês, tá bom? Esse texto vai estar nas nossas atividades de quinta-feira. Então, aproveitem para ler bastante, tá? E exercitar, ok? Beijinho no coração de vocês.